Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 Plus e vamos ver como você faz para verificar se está ativo o recurso Encontre o meu dispositivo. Caso você perca o seu aparelho, você poderá localizá-lo, bloqueá-lo e até mesmo formatá-lo remotamente. Para isso, este recurso deve estar ativo aqui no seu smartphone. Então, vamos ver como verificar se o Encontre o meu dispositivo está ativo aqui no seu aparelho. Vamos clicar aqui então em configurações, em seguida vamos rolar aqui para baixo, até a opção Google. Vamos clicar aqui em Google, em seguida vamos rolar novamente aqui para baixo, até a opção Encontre o meu dispositivo. Aqui no meu caso, ele está desativado, então precisamos ativar aqui o recurso Encontre o meu dispositivo. Pronto, ele já está no caso ativo, vamos baixar aqui a cortina do aparelho e verificar se o local aqui está ativo. Está vendo aqui que o local está cinza, quer dizer que ele está desativado. É sempre interessante então deixar aqui o local ativo para que a busca seja feita de forma mais precisa, ok? Então, com o local aqui ativo e o buscar aqui, ó, Encontre o meu dispositivo também ativo, você consegue, caso você venha a perder seu aparelho, por exemplo, você consegue logar, no caso você digita no Google, Encontre o meu dispositivo Android, aí o próprio Google vai te fornecer o site para você fazer, no caso, o login com a sua conta do Google, então tem que ser a conta do Google que está aqui nesse smartphone, por exemplo, tá? Então você loga a sua conta do Google e por ele você vai conseguir localizar, rastrear este aparelho, tá? Então lá vai ter as opções de você mandar uma mensagem, para você mandar, fazer um toque, para você poder localizar ele, caso esteja perdido na sua casa, ou também você pode bloquear, formatar e etc, tá? Aqui no caso do Samsung temos também o Encontre o meu dispositivo da Samsung, vamos ver se ele está ativo. É configurações, vamos clicar aqui em configurações, em seguida aqui, ó, vamos ver aqui, ó, biometria e segurança, e aqui, ó, buscar meu telefone, está ativo, tá vendo? Aqui, ó, buscar meu telefone, ele está ativo. Para ele estar ativo, você precisa ter uma conta da Samsung aqui cadastrada no seu aparelho, se você já tem uma conta da Samsung cadastrada, ele também faz esse tipo de busca e de bloqueio do smartphone remotamente, tá? Então aqui, ó, caso você venha, por exemplo, a perder esse smartphone, ó, você vai acessar em qualquer computador ou celular, este site aqui, ó, findmymobile.samsung.com, aí você vai colocar sua conta da Samsung e por lá você também vai conseguir rastrear este dispositivo, ok? Então é desta forma que você verifica se, no caso, o Encontre o meu dispositivo está ativo aqui no Samsung Galaxy S21 Plus.